Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. O assunto de hoje é nosso dever dar graças a Deus sempre e por tudo. Celebre comigo o Bom Pai que transforma a tristeza em alegria com o Salmo 30. Eu exalto o Senhor, Bom Pai, porque me livrou e não deixou que os inimigos se rissem de mim. Meu Deus, eu gritei pelo Senhor e o Senhor me curou. Bom Pai, o Senhor tirou do túmulo a minha vida e me fez reviver dentre os que baixam a cova. Amém. Veja que lindo o primeiro versículo do Salmo 46. Povos todos aplaudam, aclamem a Deus com brados de alegria. Portanto, não viva por aí triste, se queixando disto, daquilo. Sabe você que aquela pessoa que vive reclamando de tudo nunca vai para frente? Portanto, bote alegria na sua vida, porque o nosso Deus é só alegria e merece todo louvor. Não é por nada que São Paulo escreveu no capítulo 5 da Carta aos Efésios. Sempre e por tudo, dê graças a Deus. Dar graças, o que isso significa? Dar graças significa louvar, bem dizer, agradecer. E é para fazer isto, não só de quando em quando, mas sempre. Sempre. Também nos momentos de sofrimento ou de fracasso. Mas por que louvar a Deus também nos momentos de sucesso? Por quê? Porque tudo se converte em bem para quem ama a Deus, segundo as cartas romanas. Povos todos, aplaudam, aclamem o Deus com um brado de alegria. Amém. Aleluia.